Ô Juca, sexta-feira, na Star, no Arrastão Arrasta Pé, eu vou estar nesse arrastão maravilhoso. Ó, tá aqui, pela primeira vez, saindo da quadra da Star, The Front do CCS. E eu quero ver você lá comigo, cantando a mandioca, a bochecha, o tig-tig-tchum, o tere-tetê, participe, ligue agora, adquira, compre e vista a tua, a sua, a nossa camisa, que é o bairro da Star, no Arraia do Juca e no Arrastão. Vamos que vamos!